Ai, Super Sonic! Ai, meu Deus, galera! Eita, Brilho, eu estou sem paz! Ah, eu preciso ser adotado! Flash! Bebe Sonic, o que você está fazendo logo aqui no meio dessa estrada, seu marginal? Não sou... Marginal é o nome da rua de paralela. Eu estou aqui procurando uma namorada. Ai, gurdinho! Olha só o que aconteceu com ele! Olha o que aconteceu com o Semezato, o Bebe Sonic! Por que aconteceu isso com ele? Ô, Sr. Flash, meu pai falou que eu não deveria confiar em você, então eu não vou confiar, não! Ah, mas por que ele não gosta de mim? O seu pai tem inveja de mim só porque eu sou o homem mais rápido do mundo, mais rápido do que você! Meu papai é mais rápido que todos! Ai, vida cruz! Que isso, Bebe Sonic, tá maluco? Ah! 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 Ai, Sr. Flash, tá? Não vai dar pra eu fugir de você, então eu vou precisar da sua chuta! Você quer me ajudar pra quê, Bebe Sonic? É... Pra conseguir o beijo de uma gatinha! Ah! O que você acha? Você pode me ajudar, já que você é um ser humano que consegue conquistar galhotas? Primeiro você vai ter que comprar um iate, bebê! Um iate? Por quê? Ah, iatinho! Porque as novinhas pira, bebê! Ah, iate sim! Então nós podemos ver se alguém vende um iate pra mim, o que você acha? Sim, é verdade! Tem um fracassado que é o Pato, Marcelo Rossi, e ele vende várias coisas aqui no mundo do GTA 5, que eu acho que ele deve ser o melhor negociador pra te vender um iate, pra você impressionar as gatinhas! Ah, gostei! Gostei! A minha lenha! Iba! Amarelo, caramba, meu irmão! Sou o Flash, tá doido? Ah, desculpa! Ok, Flash! Galera, parece que o bebê Super Sonic tá querendo finalmente beijar uma garota que ele é apaixonado, então ele pediu a ajuda do nosso amigo Flash pra conseguir ajudar ele a dar esse primeiro beijo. Então o Flash já começou dando umas dicas ali, falando que ele vai precisar de um iate? Eu não entendi muito bem isso! Onde é que ele tirou isso? O iate só vai atrair mulheres interesseiras? Será que é isso que o bebê Sonic quer? Eu não faço ideia, galera, mas eu tô muito curioso e se você também tá, fica no vídeo até o final pra gente acompanhar o desenrolar dessa história e ver tudo que vai rolar aqui no mundo do GTA 5. Já vai deixando o seu joinha e se você é novo no canal Brick Games, se inscreve aí embaixo e também confere o canal do meu amigo, da Gasta Gang, que tá aí na descrição. É nóis e bora ver o que o Flash vai fazer. Ai, cigarrinho! Ai, cigarrinho! Senhor Flash, quero falar uma coisa pra você, eu não sei se você vai se alegrar com isso. Fala, bebê Belezado! É o meu primeiro beijo! Ai, que vergonha! Ai, que vergonha! Eita, é seu primeiro beijo! Por isso que você tá tão nervoso assim, bebê Super Sonic? Sim, por isso que eu tô super nervoso, Flash! Seu bosta! Você caiu! Não, para! Ai, eu caí, pelo amor de Deus, não, Flash! Uou! Voltou, bebê Belezado! Eu apareci no multiverso e eu tô com vergonha porque você tá rindo de mim, do meu primeiro beijo! Eu não estava rindo, calma, calma, eu vou poder te ajudar nisso, fica calmo, calma aí, desculpa. Cadê o iate? Cadê o iate? Hã? O iate? A gente tem que comprar com o Pato! Hein? Não! O que que você fez com ele? Ai, tirinho! O Pato adora chegar quando tem alguma pessoa caída no chão, por isso que eu atirei essa Nerf nesse senhor! Ah, então você espera... Ah, é Nerf! Nerf ele só desmaiou, né? Sim, é Nerf! Ele só desmaiou com susto! Ai, cocôzinho! Ai, ai, tudo bem! Cadê o nosso iate? Cadê o nosso Pato? Tá, vamos esperar ele aqui, então, em 3, 2, 1... Ai, tá chegando aqui! Me chamaram! Ai, Patinho! Eu sabia que tinha alguém deitado no chão, por isso que eu cheguei aqui! Fala aí! O meu amigo Flash que fez isso, Pato! É, eu que te chamei, Pato! Olha só, eu preciso da sua ajuda! Ué, então me ajuda! Toma aqui, me ajuda! Tô caçado! Ai, Pedrinho! Ai, Pato, não! O Flash vai me ajudar a dar o meu primeiro peixe! Ah, você gosta de gente caída? Eu adoro! Vocês querem dar o primeiro beijo, vocês vão precisar de um iate! É, eu sei! O Flash já falou! E vocês querem comprar um iate comigo? Ah, você não pode dar pra gente, não? Você tá achando que... Ah, eu sou um Pato burro! Eu vou contar pro meu pai! Calma aí, Pato! Calma, Pato! Calma, Pato! A gente tem dinheiro! Ai, então beleza! Vocês querem investir na minha empresa de mamadeira de pato? Ai! Lá vem de novo que eu já foi, Calhinha! Não, não quero fazer nada disso, não! Só quero o iate mesmo! Beleza! O iate vai sair por 11 milhões! Olha só, Pato! Eu vou te pagar lá no Laboratório Star! Você aceita a aproximação? Aceito! No meu bico aqui, ó! Prontinho! Pago! Obrigado, Flash! Não sabia que ele era tão rico! Tchau, Pato! Tchau, Patinho! Ai, caramba! Beleza! Paguei esse pato com dinheiro falso! Você enganou ele! Muito bem! E se você me enganar com as gatinhas? Não, não! Agora a gente vai ter que ir atrás do nosso iate! Eu acho que se eu mentalizar aqui com o meu super poder de velocidade, eu consigo gerar um iate pra gente, seu Gu! Sério? Eu duvido, Sr. Flash, que você vem trazer de outra linha! J... É? Esse iate... Esse iate tá um pouco diferente! Esse é o jet ski! E aí com ele a gente vai poder ir até o seu iate, bebê! Ah, entendi, Sr. Flash! Vamos pra lá com esse... Ai! Eu não sei dirigir muito bem, não, Flash! Uuuuuh! Que tenha uma cuidada! Vamos embora! Esse é o seu iate! Não, seu iate não! Vai demorar pra chegar ainda! É, cuidado pra não bater aí, hein, iatinho! Iatinho! Olha só! Vai lá, eu acho que... Ah! Já sei! A gente marca aqui na praia que chega no iate rapidinho! Vem! Uou! Cheguei no iate! Nossa! Ai, meu Deus! Meu jet ski! Ai! Palhou em cima do iate! Ih, rá! Cadê você, Tio Flash? Até aqui! Tô aqui, seu bebê burro! Olha só, bebê! Agora nós vamos precisar da sua gatinha que você quer beijar! Quem é que você quer beijar? Ah, meu primeiro beijo! Sua crush! Não tem que escolher, não, hein! A minha crush... Hum... Hum... É a Sônica Azul! Sônica Azul? Isso! Uma galotinha azul! Ah, não f... Ferra o bebê Sônica! Tá bom, bebê! Pode ser a Gwen! A Gwen? Ah, a Gwen melhorou um pouco a situação! Bebê Gwen, é! Então tá, então eu vou fazer o seguinte! Eu vou pro lado aqui, ó! Uou! Uhul! Meu fleche! Ai... O que que é que... Por que que você pulhou? Ai, gaidinho! Ai, gaidinho! Tá, beleza! Bom, vou chamar ela aqui pro meu telefone que ela é namorada... Ela é namorada, não! Ela é filha do Homem-Aranha! Que é o meu melhor amigo aqui no jogo! Então eu vou chamar ele aqui... Ahn... Aqui... Alô, alô! Ai, quem tá falando? Ai, é o Flash! Ah, é o Flash! É o Flash! Quem tá falando? Ai, eu sou o Bebê Gwen! Oi, Bebê Gwen! Eu queria falar com o seu pai, mas é que você atendeu! Então, eu tenho um menino aqui que ele te conhece pelas redes sociais, ele é seu fã pela internet aí, no TikTok, nessas paradas... E ele queria te conhecer pra eu pegar um autógrafo e sei lá, alguma coisa assim... Ah, tá, tudo bem! Eu não tenho tempo pra fãs ultimamente, eu estou trabalhando muito no meu novo propaganda com a L'Oreal Paris! Então, eu acho que não vai dar, não! Mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, tá bom, tá bom! Vou te mandar localizaçãozinho! Ah, não acredito, já não vai ser! Ah, droga, Bebê Sonic, eu não sei se eu vou poder te ajudar agora! Eu tentei! Agora eu vou ralar peito! Tchau, fracassado! Tchau, fracassado! Ai, gente, o Flash me chamou pra chegar aqui! Ah, cadê o Flash? O que é, gente? É você que é meu fã, que quer meus autógrafos... Ih, pai, eu sou seu seguidor do TikTok, que eu curto todos os seus feitos! Ah, legal, vou fazer aquela dança! Ah, que fofes! Então, onde você quer que eu faça seu autógrafo? Ai, na minha bochecha! Ai, tá! Eu vou te dar autógrafo na minha bochecha! Opa! Ah, você perdeu minha bochecha e eu perdi o bebê! Tira! Tira! Galera, parece que o bebê Super Sonic conseguiu finalmente o que ele queria, que ela perdeu o seu bebê na bochecha, mas deu certo, né? Ele acabou ficando com a sua gatinha que ele amava demais, que é a sua ídola do TikTok! Então, é isso, espero que vocês tenham curtido, deixe seu joinha, se inscreve e até a próxima brincadeira! Fui!